Fala sobre cursos profissionalizantes, agora em pouco nós estávamos falando, né, sobre o setor de celulose, a dificuldade para encontrar mão de obra qualificada para algumas vagas e atenção, a gente sempre fala que o mercado aqui em Três Lagoas está aquecido, mas falta qualificação profissional, mas esse problema pode ser resolvido, viu gente? Uma das soluções é a realização de cursos de qualificação profissional que o Senai está oferecendo aqui em Três Lagoas. O repórter Emerson William tem as informações. O Sindicato Rural aqui de Três Lagoas está com vagas em aberto para cursos de capacitação que serão realizados no mês de setembro. Sobre este assunto eu vou conversar com o presidente aqui do sindicato, Bruno Ribeiro, que vai dar mais detalhes para a gente. Bruno, fala para a gente quais são esses cursos de capacitação que estão disponíveis aí para o próximo mês. Nós temos vagas abertas para o curso de chefe e liderança, NR31.7, que é de prevenção de acidentes agrícolas, relação interpessoais, oratória comunicativa e assertiva e cultivo de hortaliças folhosas. Todos esses cursos são gratuitos, parceria do Sindicato Rural com o Senar, de turmas com 10 a 13 pessoas em média, e tanto para formação profissional quanto para formação pessoal. Todos esses cursos são entregues, o certificado, que a pessoa concluiu o curso aqui, e são cursos voltados para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Maravilha, e são cursos até com pouco tempo de duração, mas que saem aí com uma formação de qualidade, né Bruno? Formação de qualidade, são professores formados pelo Senar, parceria com o Sindicato Rural, cursos de duração de dois a três dias aí em média, só que todos com cursos com certificado e formação profissional e de também interesse pessoal da pessoa. Às vezes a pessoa quer fazer para ter aquilo ali, saber como mexer na própria casa ou na própria empresa, e as portas do Sindicato Rural estão abertas. Nós temos aqui o efetivo de segunda a sexta-feira, a pessoa pode vir procurar aqui das 7 às 11, da 1 às 17, ou pode procurar também as nossas redes sociais, arroba sindicatoruraltl. Tanto a inscrição quanto os cursos são realizados aqui no Sindicato, né? Você pode relembrar para a gente o endereço? O endereço é aqui na Ranufo Marques Leal, ao lado da Havan. E o que precisa trazer para fazer essas inscrições para os cursos? Normalmente são pessoas acima de 18 anos, adultos, e trazer os documentos pessoais e comprovante de endereço, nada mais do que isso. Como você citou, são cursos de capacitação, ou seja, essas pessoas que, muitas pessoas até que estão procurando vagas no imposto de trabalho, podem estar fazendo esses cursos para conseguir uma posição aí, porque vão demonstrar uma qualificação que hoje o mercado tanto precisa, né? É, hoje nós estamos vivendo um momento que precisa-se de mão de obra, mas mão de obra de qualidade, né? Então esses cursos entram para qualificar essas pessoas, colocar isso no currículo também, que sabe fazer isso, e a gente está aqui para auxiliar e ajudar essas pessoas. Maravilha, Bruno. Muito obrigado pelas informações. Mais detalhes a respeito dessa quantidade de cursos, esses cursos variados que são disponibilizados aí pelo Sindicato Rural, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.